Depois de tantas pressões no ar a diversas celebridades, onde elas foram expostas e humilhadas, foi-me encomendado fazer o mesmo à grande responsável por isto tudo, à Inês Lopes Gonçalves. Com o pequeno senão que, por ser dia das mentiras, terei acesso não só a um polígrafo, como a duas belíssimas máquinas de choque, caso a Inês me tente mentir, de ressalvar que as máquinas foram testadas no nosso estagiário e ele ficou de me ligar assim que chegasse ao hospital. Olá, Inês. Olá, Páscoa Alves. Nervosa? Muito, muito nervosa. Estou muito nervosa. Eu nunca sujeitei a um teste de polígrafo e é uma coisa de grande responsabilidade. Gosto muito. O bigode também gosto muito. Falso, que parece-me... Gosto muito do fun também. Foi a ideia deles isto. Eu, para mim, era só os choques. E como se... Sim, claro, sabe? Não temos nenhuma parada disto, não é? Como sabemos, este polígrafo é falso, não é? Mas vamos embora. E choques também. Páscoa de falsa por isto ali, se faz favor. Porque eu não gosto de fazer isto, Inês. Achas que eu tenho gozo em dar-te assim um choque de vez em quando? Não tenho. Não tenho gozo nenhum. Já alguma vez roubaste alguma coisa do programa? Não, não, não. Disparado nunca na vida. Tem certeza? Sim, sim. Nunca roubei nada. Roubei uma água. Uma água, conta? Roubei uma água. Roubei... Eu vejo chocolates. Mas chocolates, repara, estão no meu camarim. Portanto, tecnicamente são meus, certo? Mas é que eles são apostos para mim. Não é teu, Inês, não é? Já alguma vez mentiste para chegar a algum lado da tua carreira? Não. É pá, que estupidez. É que tens de mentir, pá. É que tens de me dar choques na mesma, pá. É que eu cheguei aqui. Eu cheguei a esta posição onde estou, foi tudo à base da mentira, pá. Mas eu não lamento. Olha, olha. Não era verdadeiro. Estás a perceber? Não era verdadeiro. Parecia, mas não era. Costumas procurar o teu nome no Google com muita claridade? Não sei, Vasco, será que costumo? Ah, procuras, não é? Não sei se... Procuras qualquer coisa, não é? Procuro imensas vezes. Não procuro vez nenhuma. Nunca procurei. Nunca procurei. Acho que isso é um erro. É mentira. É verdade. Procuro todos os dias. Muitas vezes. Todos os dias. Todos os dias. Já tiveste alguma celebridade a fazer-se a ti? Não, Vasco. E tu? Já tiveste? Anda cá, acho que tens aqui uma coisa no... Anda cá, anda cá. Então. Última pergunta. Ah, ufa. Sim. Inés, existe algum membro da equipa do 5 para a meia-noite com quem tu preferias não trabalhar? Vasco Elvas. Vasco Elvas. Vasco Elvas. Não estou a perceber. Eu ouço muito mal. Vasco Elvas. Uma porra, é o Ricardo. Pronto. Ricardo, eu sabia que eras tu. E por que mentiste? Ricardo, me sinto. Muito bem. Obrigado, Inés. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto